O homem de 31 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso no bairro Alvorada nesta segunda-feira. O trabalho de investigação foi coordenado pela 19ª Subdivisão Policial e, na casa do suspeito, os policiais encontraram escondido na churrasqueira um revólver calibre .38 com numeração raspada e, possivelmente, foi usado no crime. O homicídio foi no dia 14 de abril, no bairro Sadia. De acordo com a investigação, a vítima, Luiz Antônio Rigo Rangel, de 29 anos, estava indo para o trabalho quando o atirador se aproximou em uma motocicleta e efetuou diversos disparos, causando a morte no local. O homem foi preso em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito e também pelo cumprimento de mandado de prisão por homicídio qualificado. Após a investigação, a polícia descobriu que o crime se deu após desavenças entre o autor e a vítima. O suspeito está preso na cadeia pública de Francisco Beltrão à disposição da Justiça.